Olá, bom dia. Serão entregues daqui a pouco na cidade de Catanduva, em São Paulo, quase 1.300 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. A presidenta Dilma Rousseff vai participar da cerimônia. A repórter Luana Karen está no residencial Catanduva 1, que será inaugurado daqui a pouco e traz mais informações para a gente. Bom dia, Luana. Bom dia, Daniele. Bom dia a todos. Cerca de 4.500 pessoas devem ser beneficiadas com a entrega das casas aqui no residencial Nova Catanduva 1. São 1.237 famílias, cada uma com história de dificuldades, mas também de superação e de vitória com a conquista da casa própria. Em entrevista à imprensa nesta segunda-feira, o prefeito de Catanduva, Geraldo Vignoli, afirmou que, em média, as famílias que vão se mudar aqui para o residencial do Minha Casa Minha Vida pagavam por mês de aluguel R$ 580. Agora, levando em conta que a prestação das casas aqui do residencial Nova Catanduva 1 são de, no máximo, R$ 80 por mês, o prefeito estima que as famílias vão economizar pelo menos R$ 500,00, valor, que também pode ser usado para movimentar a economia local. A entrega das chaves do residencial Nova Catanduva 1 vai ser feita logo após a cerimônia, que vai contar com a presença da presidenta Dilma Rousseff, a presidenta que, aliás, já está a caminho. Ela pousou em São José do Rio Preto e vai se deslocar aqui para Catanduva, cerca de 50 quilômetros de helicóptero. As famílias aguardam ansiosamente aqui ao lado. A presidenta vai entregar essa casa que está aqui atrás de mim aos moradores, ao morador dessa casa aqui, que já está aguardando também ansiosamente. E a gente vai acompanhar tudo ao vivo aqui pela TV NBR. Voltamos com você, Daniele. Obrigada, Luana, pelas suas informações ao vivo de Catanduva. E há cerca de 10 dias, moradores de Juazeiro, na Bahia, também receberam as chaves dos apartamentos por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Quase 1.500 famílias foram beneficiadas e a presidenta Dilma Rousseff destacou que, no total, 11 mil casas vão ser entregues na cidade. Juazeiro, na Bahia, fica às margens do rio São Francisco, na divisa com o estado de Pernambuco, a 500 quilômetros da capital Salvador. Aqui vivem cerca de 150 mil pessoas, entre elas a família da Silvana, que está de mudança. Vão sair do aluguel para a casa própria. Aqui tem muita poeira. Aqui é horrível demais. O piso toda hora tem que ficar varrendo. E lá não. Arrumou a casa, fechou a minha porta. Adeus poeira. Também não tem água. Aí tem que acordar de madrugada para poder fazer as coisas. E é por isso que eles têm pressa. Depois de assinar o contrato de compra da casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida, Silvana não conseguiu esconder a ansiedade. Diogo, o marido, conta que se não fosse pelo programa, não teria condições de comprar uma casa. A pessoa saber que vai morar numa casa, que a gente não vai pagar aquele preço tão alto, a pessoa dorme mais tranquila, a pessoa bota a cabeça no travesseiro mais tranquila. A casa que a família da Silvana vai morar fica nesse residencial. O sistema elétrico recebe os últimos ajustes. As ruas estão pintadas e sinalizadas. E a casa pronta para receber os novos moradores. Os prédios variam de tamanho. Alguns possuem quatro, outros oito apartamentos. São quase 1.500 famílias que vão morar aqui no residencial Juazeiro 1. 45 delas em apartamentos adaptados para pessoas com deficiência. E foi no ritmo do sertão que a presidenta Dilma Rousseff entregou as chaves da casa própria em Juazeiro. E destacou que mais 4.200 casas estão sendo construídas na cidade. O total aqui que nós vamos entregar em Juazeiro dá 11 mil moradias. A gente vence desafios, como vocês vencem os seus, com luta, otimismo e esperança. Com coragem e com determinação. Ninguém que olha para a dificuldade e fica com medo dela, vence a dificuldade. A gente só vence dificuldade com coragem e determinação. Nós sabemos que quando você começa a fazer uma coisa, tem muita gente que olha e fala, não vai dar certo. Ah, não vai dar certo. Esse pessoal do não vai dar certo nunca vai conseguir realizar o que deve ser realizado. Quando nós fizemos o Minha Casa Minha Vida, uma porção de gente disse, não vai dar certo. E deu certo. Mais de 9 milhões de pessoas já foram beneficiadas pelo programa. E segundo a presidenta, quem ainda não conseguiu ter acesso à moradia, vai poder contar com a terceira etapa do programa. Nós estamos numa travessia e nessa travessia nós vamos fazer dar certo. O Brasil, podem ter certeza, vai voltar a crescer, vai reduzir a inflação. O Minha Casa Minha Vida 3 nós vamos lançar agora até o dia 10 de setembro. E isso significa o quê? Mais 3 milhões de casas. Além das casas que nós já entregamos, daquelas que estão em construção. Qual é a boa notícia? É que aqueles ainda que não tiveram acesso à sua casa própria vão ter. Do Nordeste para o Norte. Em março deste ano, a presidenta Dilma Rousseff foi a Rio Branco, no Acre, onde o programa atendeu famílias atingidas por enchentes. Famílias de baixa renda e que tiveram as casas afetadas pelas enchentes foram beneficiadas com moradias do programa Minha Casa Minha Vida. 967 casas vão ser ocupadas por famílias atingidas mais de uma vez nos últimos anos pelas enchentes em Rio Branco. São casas parecidas com essa. Tem até 45 metros quadrados, dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço externa. E vão ser repassadas a famílias atingidas pelas cheias e cadastradas pela prefeitura. Uma das famílias contempladas foi a da dona de casa Maria, que morava com o marido e os filhos de 2 e 4 anos, numa região que foi alagada. Ela conta que o rio subiu muito rápido durante a noite e que não deu para salvar quase nada na casa. Na noite ela subiu rápido, né? Sacademos, já estava dentro de casa, já estava encostando na cama, perdemos um bocado de móvel, um bocado de coisa. Depois de anos enfrentando as cheias, dona Maria comemora o novo lar. Hoje eu estou muito feliz porque tem onde colocar meus filhos, realmente ali a gente está mais firme, ali que a água não vai chegar, nenhum perigo mais vai acontecer. Nossa, hoje eu fui lá ver, muito linda, adorei mesmo. E no fim de julho a presidenta esteve em Maricá, no Rio de Janeiro, onde entregou quase 3 mil moradias. Ela destacou que cerca de 7 milhões de casas devem ser entregues em todo o país até 2018. Os dois residenciais somam 2.932 unidades e vão beneficiar mais de 11 mil pessoas com renda familiar de até 1.600 reais da cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. Kátia é uma delas. A casa própria chegou depois de anos vivendo em uma área de risco. Onde eu morava era muito precário, era na beirada do rio, nós tínhamos risco em questão, assim, época de chuva, né? Porque eu ria e enchia. A presidenta Dilma Rousseff visitou a nova casa de Kátia durante a cerimônia de entrega das chaves aos moradores nesta sexta-feira. Cada residência tem aproximadamente 44 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O piso de todos os cômodos é de cerâmica. Eu estou realizando um sonho meu, de ter a minha casa própria. Tudo está maravilhoso, foi além do meu sonho. Os conjuntos contam com infraestrutura completa, rede de água, coleta de esgoto e luz elétrica funcionando. E para facilitar o transporte dos moradores, foi criada uma linha de ônibus municipal que passa perto da entrada do condomínio. Aqui, além da gente construir casa, a gente cria emprego. Aqui, a gente, além de construir casa e criar emprego, porque houve trabalhadores e trabalhadoras que construíram essas casas junto com os empresários. Então, além disso, aqui gira a roda da economia, porque quando você vai comprar e vai fazer uma casa, um residencial, você precisa de tijolo, de areia, você precisa de cimento, você precisa de alumínio. Cada uma dessas partes também contrataram pessoas, criaram empregos, pagaram salários, geraram renda e fizeram a roda girar. Dilma garantiu ainda que a previsão é de que mais 3 milhões de moradias sejam construídas na próxima etapa do Minha Casa Minha Vida. No Minha Casa Minha Vida, 3, nós estamos querendo aumentar um pouco, nós iremos para 3 milhões, 3 milhões. Esses 3 milhões vão somar com os 2 milhões 750 mil da fase 2 e o milhão da fase 1. E nós vamos chegar a quase 7 milhões de moradias até 2018. Magali da Silva e as filhas Isadora e Vitória também receberam as chaves da Casa Nova e não vem a hora de mudar. Estou muito feliz, é uma emoção que não cabe em mim. Não sei nem como explicar. Qualidade de vida para as minhas filhas é tudo. Estou muito feliz. Ela não tinha quase que não está nenhum. Aqui já tem parquinho, já tem a quadra. Acho que vai ser muito melhor. Em entrevista ao programa Bom Dia, ministro, dessa segunda-feira, o ministro das cidades, Gilberto Kassab, fez um balanço sobre as duas primeiras fases do Minha Casa Minha Vida e falou sobre a terceira etapa do programa, que será lançada em setembro. A fase 1 e a fase 2 do programa contrataram 4 milhões de unidades. E até o final do ano que vem, portanto até o final do ano de 2016, nós queremos ter entregue já todas essas 4 milhões de unidades contratadas. E a partir de agora, dia 10 de setembro, com o lançamento da fase 3 do programa, nós vamos começar a contratação dessas 3 milhões de unidades que estarão sendo entregues num prazo compatível com o desembolso de recursos por parte do governo. Então, serão 7 milhões de unidades e a fase 3, com as 3 milhões de contratações, sendo iniciadas a partir de setembro. Vamos voltar ao vivo a Catanduva, porque a presidenta Dilma Rousseff acaba de chegar ao residencial onde serão entregues as unidades aos moradores da cidade de Catanduva. Agora aí as imagens ao vivo da TVNBR, uma das residências em que a presidenta Dilma Rousseff vai visitar. Como ela faz em todas as entregas do programa Minha Casa Minha Vida, ela conhece a unidade que será entregue ao morador. Ao todo, nas 4 cidades em que serão entregues unidades habitacionais hoje, no evento simultâneo, serão 2.555 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, nas cidades de Araras, Araraquara, Mauá e Catanduva, que é onde está a presidenta Dilma Rousseff. Essas são imagens que foram gravadas antes do evento do residencial Catanduva 1, que é esse residencial onde será a cerimônia de entrega das unidades. Cada uma dessas casas tem aproximadamente 43 metros quadrados e são divididas em dois quartos, sala, cozinha e banheiro, com área de serviço. Na entrega de hoje, em todo o estado de São Paulo, mais de 10 mil pessoas devem ser beneficiadas. Os empreendimentos foram construídos com mais de 200 milhões de reais em investimentos do governo federal. Mais imagens que foram feitas do residencial Catanduva 1, são casas que serão entregues aos moradores da cidade. Lembrando que os condomínios têm toda a infraestrutura para receber os moradores. Em Catanduva, 1.237 famílias serão beneficiadas com imóveis do residencial Catanduva 1. O condomínio possui área de lazer com pista de caminhada, minicampo de futebol, quadra de areia e playground. A presidenta Dilma Rousseff está dentro de uma das residências, conhecendo, conversando com o morador que vai receber daqui a pouquinho na cerimônia as chaves da residência. E na cerimônia de hoje, além de Catanduva, outras três cidades vão receber simbolicamente as chaves das casas entregues pelo programa Minha Casa Minha Vida. Em Araras, serão 448 casas do residencial Prefeito Jair Della Coleta. Em Araraquara, 754 moradias do Parque Residencial Vale Verde. E em Mauá, são 116 residências entregues. Portanto, você vê mais imagens aéreas do residencial Catanduva 1, onde está a presidenta Dilma Rousseff conhecendo uma das casas. Estamos ao vivo com imagens de Catanduva, em São Paulo. A presidenta Dilma Rousseff está visitando uma das residências que serão entregues daqui a pouquinho na cerimônia. Mais de mil residências serão entregues aos moradores de Catanduva. Além de Catanduva, outras três cidades de São Paulo vão receber as residências numa cerimônia simultânea. Ali na janela é possível ver a presidenta com a moradora, acompanhada também do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. A presidenta Dilma Rousseff, como sempre faz, conhece a residência que ela faz a entrega depois no palco. Esse condomínio é equipado com pista de caminhada, miricampo de futebol, quadra de areia e playground. Lembrando que todas as residências têm aproximadamente 43 metros quadrados. Elas têm um padrão de dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Também serão entregues residências em Araras, são 448 casas. Em Araraquara, 754 moradias. E em Mauá, 116 famílias serão beneficiadas com imóveis pelo programa Minha Casa, Minha Vida. Essas são imagens ao vivo da chegada da presidenta Dilma Rousseff à cidade de Catanduva, ao residencial Catanduva I, onde será realizada daqui a pouquinho a cerimônia de entrega das residências aos moradores. Em Catanduva, são 1.237 casas. Ao todo, com a entrega no estado de São Paulo, cerca de 10 mil pessoas serão beneficiadas com a entrega das residências pelo programa Minha Casa, Minha Vida. Neste momento, a presidenta Dilma Rousseff vai conhecer a creche que fica dentro do condomínio do residencial Catanduva I. Lembrando que todos os condomínios que são entregues pelo programa Minha Casa, Minha Vida, têm a infraestrutura completa. Eles já são entregues com energia elétrica, com esgotamento, água. Algumas casas são entregues com sistema de aquecimento solar. Grande parte delas também são adaptadas a pessoas com deficiência. E também alguns condomínios são entregues com esse tipo de infraestrutura, com creche, com posto comunitário, com acesso ao transporte público. Essas são imagens ao vivo aqui da TVNBR da visita da presidenta Dilma Rousseff à creche que fica dentro do residencial Catanduva I, em São Paulo. Lembrando que, além do residencial de Catanduva, outras três cidades receberão hoje, simultaneamente, as casas pelo programa Minha Casa, Minha Vida. Os empreendimentos foram construídos com mais de 200 milhões de reais em investimentos do governo federal. A cerimônia de inauguração será simultânea e o evento aí em Catanduva terá a participação da presidenta Dilma Rousseff que fará a entrega das chaves logo mais no palco. Estamos ao vivo com imagens de Catanduva, em São Paulo. Você acompanha a visita da presidenta Dilma Rousseff à creche que fica dentro desse residencial construído pelo programa Minha Casa, Minha Vida. E hoje, pela manhã, antes de embarcar para o interior de São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff concedeu uma entrevista às rádios Morada do Sol, de Araraquara, e Difusora AM, de Catanduva. Ela destacou a importância dos condomínios do Minha Casa, Minha Vida oferecerem aos moradores o acesso a serviços públicos, como creches, escolas, linhas de ônibus, postos de saúde e áreas de lazer. A presidenta explicou que a garantia desses serviços é a principal contrapartida das prefeituras ao programa. Dilma Rousseff pediu ainda que a população contribua com sugestões que ajudem a aprimorar os empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida, que terá a sua terceira etapa lançada no próximo dia 10 de setembro. Ainda nessa entrevista, a presidenta Dilma falou às rádios sobre os ajustes econômicos feitos pelo governo. Segundo ela, o momento de maior dificuldade econômica já passou e, com o conjunto de medidas adotadas, a crise mundial não vai afetar mais o Brasil com tanta intensidade. Entre as medidas de ajuste destacadas pela presidenta está a desvalorização do real frente ao dólar, que, segundo ela, valoriza as exportações brasileiras, o programa de concessões, que, além de promover a melhoria dos serviços de transporte, ainda gera empregos, o programa de investimento em energia e, ainda, o plano safra da agricultura. Portanto, essa é a visita da presidenta Dilma Rousseff à creche entregue dentro do condomínio Catanduva, do residencial Catanduva 1, que fica na cidade de Catanduva, no interior de São Paulo. Neste local, neste condomínio, são 1.237 famílias beneficiadas com imóveis no residencial Catanduva 1. E alguns dos residenciais do Minha Casa Minha Vida são entregues com infraestrutura como essa, com uma creche já para as crianças que vão morar no condomínio. De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, entrevista na manhã de hoje a duas rádios, a importância dos condomínios do Minha Casa Minha Vida de oferecerem aos moradores o acesso a serviços públicos como creches, escolas, linhas de ônibus, postos de saúde e área de lazer foi destacada. A presidenta Dilma Rousseff deu destaque para isso, para essa contrapartida que é feita na construção desses condomínios. Os condomínios já são entregues normalmente com infraestrutura completa como pistas, asfalto, acesso a ônibus, linhas de ônibus, esgotamento sanitário, água, luz elétrica, algumas casas até com energia solar. Outros condomínios são entregues com creches, por exemplo, como esse residencial Catanduva 1. Aí nas imagens do que parece ser um berçário dentro dessa creche, a presidenta Dilma Rousseff que está acompanhada do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, conhecendo a estrutura da creche entregue em Catanduva. Entregue em Catanduva. Além dessa creche, o condomínio possui área de lazer com pista de caminhada, minicampo de futebol, quadra de areia e playground. Estamos ao vivo com imagens da visita da presidenta Dilma Rousseff ao residencial Catanduva 1. Neste momento, ela está dentro da creche que também faz parte do condomínio. A presidenta normalmente verifica as instalações das casas que são entregues e hoje, esse residencial tem uma creche, a presidenta Dilma Rousseff está conhecendo a creche que faz parte do condomínio, residencial Catanduva 1. Além de Catanduva, outras três cidades vão receber casas pelo programa Minha Casa Minha Vida hoje, na cerimônia simultânea. mais de 2.500 pessoas, mais de 2.500 moradias serão entregues e a previsão é de que 10.000 pessoas sejam beneficiadas com a entrega das casas. Essas são imagens de dentro da creche onde a presidenta Dilma Rousseff está, ela está conhecendo essa creche que faz parte do residencial Catanduva 1. O condomínio possui área de lazer com pista de caminhada, minicampo de futebol, quadra de areia e playground além da creche. Os quatro residenciais que serão entregues hoje possuem infraestrutura completa, pavimentação, redes de água, esgotamento sanitário, drenagem, energia elétrica e acesso a transporte público. Eles contam também com unidades básicas de saúde, creches e escolas. Essa é uma das creches que fica no residencial Catanduva 1 e a presidenta Dilma Rousseff está conhecendo agora essa creche. Desde o ano de 2003, o governo federal mantém, por meio do Ministério das Cidades, um investimento de 156 bilhões de reais, sendo 54 bilhões no programa Minha Casa Minha Vida. Aí do lado de fora da creche, essa é a creche do residencial Catanduva 1 e lá dentro está a presidenta Dilma Rousseff conhecendo esse local. Lembrando que em Catanduva, aí nesse residencial, 1.237 famílias serão beneficiadas com as residências. Essas são imagens ao vivo. nós estamos acompanhando a visita da presidenta Dilma Rousseff ao residencial Catanduva 1, ela que já conheceu uma das residências e daqui a pouquinho vai fazer a entrega das chaves aos moradores e agora ela acaba de sair da creche que será entregue nesse conjunto na obra ali em Catanduva. A creche foi construída, a creche construída no residencial Nova Catanduva 1 terá capacidade inicial para receber 151 crianças. A escola de educação infantil vai iniciar as atividades oferecendo 115 vagas. Já a unidade de saúde da família terá capacidade para atendimento de até 6 mil pessoas com equipe formada por médico, enfermeiro, auxiliares de enfermagem, dentista, farmacêutico, nutricionista, psicólogo e fisioterapeuta, além da equipe administrativa. Além dos itens previstos pelo programa Minha Casa Minha Vida, o residencial também está equipado com quadros de futebol, parques, aparelhos de ginástica, pista para caminhada e outros benefícios. Essas são imagens ao vivo do palco do local da cerimônia que será realizada daqui a pouquinho com a presença da presidenta Dilma Rousseff para a entrega de mais de 1.200 unidades em Catanduva, cerimônia que será simultânea com outras três cidades no estado de São Paulo. E aí você vê imagens do condomínio residencial Nova Catanduva 1, este onde será realizada a cerimônia. Já foram contratadas 4 milhões de unidades pelo programa Minha Casa Minha Vida. Em São Paulo, na entrega de hoje, serão mais de 2 mil unidades. 10 mil pessoas serão beneficiadas. O vice-presidente de habitação da Caixa, Teotônio Rezende, falou sobre cada um dos condomínios inaugurados hoje. O empreendimento aqui de Catanduva, que é o residencial Nova Catanduva, ele tem, como o Fernando já disse, 1.237 unidades, beneficiai em torno de 5 mil pessoas. O investimento total, considerando, inclusive, equipamento de comunidades, é em torno de 108,6 milhões de reais. Esse empreendimento, ele tem uma parceria com o governo do estado de São Paulo, ou seja, o que nós chamamos de convênio Casa Paulista, então, desse investimento de 108,6 milhões de reais, o governo do estado de São Paulo entrou com 17,7 milhões e a União com 90,9 milhões de 900 mil reais. Essas unidades, o custo médio dela é de 84 mil e 300, 70 mil reais foi aportado pelo programa Minha Casa Minha Vida diretamente pelo governo federal e 14 mil e 300 é a participação do Casa Paulista do governo do estado de São Paulo. Estamos falando de casas aí com uma área média de 43 metros quadrados, com toda uma infraestrutura, escola, creche, posto de saúde, posto policial, todo deles dentro do próprio empreendimento. Além do residencial aqui de Catanduva, será entregue também lá em Araras o conjunto residencial professor Jair Della Coleta. São 448 casas, um investimento de 32 milhões e 300, também em parceria com o governo do estado de São Paulo, sendo que a União entra com 31,3 milhões de reais e o estado com 900 mil reais. Casas de 72 mil e 250 em média cada uma, sendo que a União entrou com 72 mil, 70 mil e 100 e o estado com 2.150 reais. Outro empreendimento em Araraquara, o Parque Residencial Vale Verde, são, o empreendimento, são dois modos, o modo total, ou seja, o empreendimento total 1.432 unidades, o que está sendo entregue amanhã são 754 unidades, o investimento total de 114 milhões de reais. Nesse caso aqui, não há participação do governo do estado de São Paulo, então, o investimento total é feito pela União. O restante do empreendimento está com a entrega prevista para o mês de outubro. E, por último, em Mauá, nós temos um empreendimento com 116 unidades, é um investimento total de 10,7 milhões, também em parceria com o governo do estado de São Paulo, em que a União entra com 8,8 milhões e o estado com 1,9 milhões. As casas de 92.600 reais, a União entrando com 76.000 e o estado com 16.600 reais. e a União entrando